Boa tarde, gurizada! Então é o seguinte, tá pulando isso aqui. Há pouco passamos por uma moto ali e nós estávamos relembrando um momento ruim da nossa vida. E a minha nega, ela está filmando aí. Um dia que eu fui comprar um assento, uma tampa de privada que a gente não tinha, a gente estava morando de aluguel, né? Em seguida que a gente se ajuntou os trapos lá. E ela estava me relembrando que eu levei numa moto, numa CG véia que eu tinha, eu era motoboy na época, eu contei já pra vocês essa história. Um balcão de pia, duas cadeiras, uma mesa e eu me esqueci do assento de privada. E aí ela estava me falando o que é que a gente teve que vender, que tu me deu pra vender, pra conseguir o dinheiro pra comprar esses negócios? Foi o meu anel de 15 anos e a pulseirinha da Daniele. Um anel dela de 15 anos e a pulseirinha da minha filha que já se foi, tá? Tivemos que vender lá, aqueles ouro, né? Vendi lá no centro de Porto Alegre. Passei num brick, comprei isso aí, amarrei tudo na traseira da moto e levei. Bom, só pra vocês entenderem, agora, nesse momento, o que eu quero passar pra vocês é o motivacional. Nesse momento, agora são 6 pra 5 da tarde. Nós saímos a uma da madrugada de casa, uma da manhã, e estamos até agora rodando. Nós não paramos nem pra dormir pra nada, só pra buscar um gatinho lá perto do Paraná. Eu tô rodando há um pouco mais de mil quilômetros, mais ou menos, até agora, pra buscar um gatinho que a gente queria comprar. decidiram comprar um gato persa, né? Enfim, e não tinha em Porto Alegre pra vender, em lugar nenhum, dentro do Rio Grande do Sul. Aí a gente conseguiu contato com o pessoal lá, quase na divisa com o Paraná, e vamos lá buscar. Tá aqui o gatinho, a gente liga na caminhada, né? Vamos ver se vocês conseguem ver o gatinho aí, ó. Tá vendo? Tô dando pra nega esse gatinho de dia dos namorados e tudo mais. Paguei 1.500 conto, 1.500, pra ver como que a vida é. Há uns anos atrás, a gente teve que vender lá um anel dela, de ouro, uma correntinha da minha filha, pra poder comprar uma tampa de privada, um assento de privada. E a vida dá tanta volta, que hoje a gente não tinha nada o que fazer na madrugada passada. Estamos rodando há sei lá quantas horas, desde a 1 da manhã, agora é 5 da tarde. Falta mais uma hora pra gente chegar em casa, daí vão tudo dormir, porque a gente não tinha o que fazer pra gente comprar um gatinho persa. Então pra ti que tá desacreditado, ainda mais nessa época de pandemia, todo mundo fodido e tudo mais, pode acreditar. É só se empenhar, acredita que vai dar certo, se deu certo com a gente. Com certeza a gente não tem nada de especial ou de melhor do que qualquer outra pessoa. A gente é gente como tu é, tu que tá passando necessidade, trabalho, sofrimento, seja o que for. A gente passou por tudo isso. A gente passou fome, a gente teve dias que a gente comeu arroz com arroz. Era só o que tinha pra comer dentro de casa. E eu nem me lembrava da história da tampa da privada. Nem assento de privada tinha pra cagar, ganheiro. Tu imagina ter que cagar no piso fudido ali, com a bunda no gelo. Vamos nessa, um grande abraço e até o próximo vídeo.